Kátia, se eu tô mal, eu posso ajudar as pessoas? Olha, hoje eu quero falar sobre esse mito. Nossa, acho que eu bati aqui no microfone. Vou começar de novo. Kátia, se eu tô mal, eu posso ajudar as pessoas? Olha, nesse vídeo eu quero falar sobre esse mito de achar que tem que estar tudo muito bem, tudo muito perfeito para ajudar as pessoas. Isso porque esses dias eu tava fazendo a oração do lar junto com o pessoal do Luz da Serra e até nesse dia tava só o Bruno Gimenez porque a Aline, a esposa dele que sempre participa tava com uma palestra online, a Pathy e o Paulo Henrique, a Patrícia e o Paulo Henrique não estavam aí e aí ele tava tocando sozinho e ele falou uma coisa que eu anotei que ele inclusive extraiu de um livro do Yoganandas que eu não lembro o nome do livro. Mas é algo que eu já ouvi muito e que eu tinha esquecido e agora eu quero compartilhar nesse vídeo com você. Inclusive eu vou botar aqui a foto pra você ver porque toda segunda-feira eu e meu marido a gente já faz uma oração pra ajudar na elevação do psiquismo da Terra, a gente faz a conexão de quatro etapas que se aprende no chamado da luz, a gente faz uma oração também pra ajudar pessoas que a gente ama, ajudar o mundo e também ajudar quem a gente ama e claro, como eu não sou boba, né? No final da oração eu também peço uma benção especial pra nossa casa, pra nossa vida, pro nosso trabalho. Enfim, então o nosso cachorro, o Hugo, de vez em quando ele aparece, ele fica com a gente o tempo todo da oração. E aí até vai aparecer aí uma foto dele, o Patrick vai colocar aí pra você ver, uma foto do jeito que ele fica quando a gente começa a fazer a oração. Parece não, né? Os bichinhos sentem, os bichinhos sabem. Hoje a gente tá gravando num lugar diferente, então as pessoas passam conversando, sem noção, mas tudo bem. E aí, durante a nossa oração da segunda-feira dessa semana, hoje é quinta-feira, não sei que dia você vai ver esse vídeo, mas também não importa, eu tô gravando ele no final da semana. E no início da semana, na segunda-feira, então a gente faz sempre essa oração e deu a causalidade da gente conseguir se sincronizar com o Bruno. E aí o Bruno falou uma coisa que tem tudo a ver com essa pergunta do início do vídeo. Se eu tô mal, eu posso ajudar? Olha, quando você mais precisa de ajuda é quando você tem que ajudar. E sabe por quê? Muitas vezes eu fui curada, eu mudei coisas em mim pelo fato de eu estar na frente de uma pessoa no consultório que tava passando por uma situação parecida com a minha e na hora que eu tive que achar uma resposta pra ajudar ela, porque a gente é muito inspirado durante o trabalho que a gente faz, eu obtive uma resposta pra minha vida também. Então não fica pensando que você tem que ser perfeito, porque desculpa, tá? Uma terapeuta é uma raça que tem muito desafio, tá? Não pensa que você é o perfeitinho porque você é terapeuta, porque não existe isso, tá? Quando a gente se candidata lá em cima pra ser terapeuta antes de nascer, é porque a gente tem muita caca pra resolver aqui nessa terra, nesse planeta, tá? Então não pense que você é o maioral quando você se torna um terapeuta, porque você não é, você continua indo no banheiro fazer o número dois igual, você tem um cheirinho ruim de vez em quando igual, você faz caca igual, tá? Tudo funciona igual, você continua sendo um ser humano, que você ainda tá encarnado aqui nesse planeta, tá? Não pense então com o seu ego que você é mais do que ninguém que você não é. Agora, o grande desafio do terapeuta é justamente o contrário, é acreditar na força, na capacidade que ele tem. Então quando você tá precisando de mais ajuda, é quando você pode e tem condições de ajudar mais. E quando você usa essa força, como a força de o rugido de um leão pra ajudar as pessoas e porque você quer verdadeiramente fazer o seu melhor pra auxiliar alguém que precisa, é quando você mais cresce e evolui na sua vida, em todos os sentidos. Nas finanças, no trabalho, na vida, nos relacionamentos, em tudo. e quando você burla isso, quando você camufla isso, as chances são que a sua vida não vai dar certo. Então se você tá mal, você pode ajudar. Claro, se você tiver um bagaço, né, se arrastando, você não vai conseguir ajudar as pessoas. Mas eu acredito que você pode sim dar o seu melhor e construir muito quando você verdadeiramente quer fazer aquilo que você nasceu pra fazer, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, essa é a sacada de hoje. Se você gostou, compartilha, marca alguém pra que nós possamos propagar essa mensagem e também quero te avisar que agora em agosto eu vou abrir muito rapidamente uma oportunidade pra você que quer ser um top terapeuta. Então em algum lugar aqui vai ter um link pra você clicar e poder se inscrever pra participar da semana especial Como Ser Um Top Terapeuta e acompanhar o que eu fiz pra ser uma terapeuta de sucesso, de resultado, faturar 10 mil por mês e também ter uma agenda lotada de clientes, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.